Olá, turma! Eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, o canal mais abençoado aqui do YouTube. Gente, passando aqui rapidinho pra falar pra vocês sobre a Black. Eu fiz uma live, né, na segunda-feira, só que aí depois eu tava conversando com uma amiga minha e ela me deu uma boa ideia pra estender a Black Friday até a sexta-feira, né? Ou seja, ficar durante toda essa semana. Então, eu já liberei as vendas ontem pras meninas, porque se eu deixar tudo pra sexta-feira, aí vai ficar muito tumultuado e como eu sou sozinha pra enviar os arquivos, então vai ficar demorado, né, pra eu poder enviar pra vocês. E claro que a gente compra, a gente quer receber logo, né? Todo mundo é assim. Então, pra que todas, né, vão comprando com calma e enfim. Então, a Black vai ser estendida, já tá liberada, vai, já tô vendendo as apostilas. Surgiram algumas dúvidas, inclusive eu vou até falar, né, porque a dúvida de uma pode ser a dúvida de outras. Nina, quantos são as apostilas, né? Porque no caso lá no grupo, eu tô colocando o catálogo das apostilas pra que vocês possam escolher qual as apostilas que vocês querem comprar. E no catálogo tá o valor normal. Aí teve uma que me perguntou, Nina, mas lá no catálogo tá 25. Eu falei, não, esse é o valor realmente da apostila, só que na Black é 10 reais, ok? O preço da Black Friday, que vai até sexta-feira, 8 horas da noite, vai ficar o valor de 10 reais. Então, quem comprar, se comprar uma é 10 reais, se comprar todas, 10 reais, cada apostila, tá bom? Outra dúvida foi, sim, em forma de pagamento, é Pix, tá? Que até perguntaram se podia pagar no cartão, não, gente, porque o valor realmente já tá bem bom, então não tem condição, porque se eu mandar link de pagamento de cartão de crédito, já é descontado um valor, entendeu? Então, pra mim não compensa. Então, enfim, o pagamento é só via Pix. Outra pergunta. Você vai enviar o arquivo pelo WhatsApp ou pelos correios? Gente, é pelo WhatsApp ou para o e-mail, tá? Teve algumas que compraram, que optaram que eu enviasse por e-mail. Então, eu pergunto, você quer por e-mail ou pelo WhatsApp, né? Quando é por e-mail, já enviam um comprovante pra mim do Pix e já deixam embaixo. Nina, meu e-mail é tal, 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 quero essa, essa, essa e essa, apostila, né? Aí eu já mando, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, vai ser até sexta-feira, até oito horas, tá bom? E as meninas estão gostando muito, tá? Outras também já compraram. Aí perguntou, Nina, posso comprar novamente? Eu falei, pode, você pode comprar. Até sexta-feira vai ser esse valor. Inclusive, as de lançamento também estão custando dez reais. Depois, gente, de, de, depois de sexta-feira, aí o valor vai ser normal, né? E aí você vai ter que aguardar a próxima Black. Então, aproveita. E eu vou deixar o link aí na descrição. Tavam até perguntando no outro vídeo, né? É, como é que eu faço pra participar? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do grupo. Então, você clica, entra lá no grupo. Dá uma olhadinha lá no catálogo, quais são as apostilas que você vai querer. Me chama no privado. Aí você vai dizer, Nina, eu quero cinco apostilas. Tô dando um exemplo, né? Eu quero cinco. Eu quero a Circo Rosa, Circo Azul, Safari Baby, quatro, cinco, seis e o sete. Pronto. Aí, eu envio o Pix pra vocês. Vocês efetuam o pagamento, mandam o comprovante e eu envio a apostila, né? Pro seu WhatsApp, se você preferir, ou para o seu e-mail, ok? Sim, outra coisa. Quem já comprou, não sai do grupo. Porque quem tá comprando as apostilas comigo, eu tô anotando o nome direitinho e eu vou fazer um sorteio lá no grupo, tá bom? Então, fica lá no grupo, aguardando que sexta-feira, ou sexta, ou sábado, enfim, eu vou fazer o sorteio, tá? Eu já tô até avisando as meninas, quem já, né, efetuou o pagamento, eu já tô botando. Gente, continua no grupo, porque depois eu vou fazer um sorteio lá com vocês, tá? Então, lembrando, tá aí na descrição o link do grupo pra você participar. E bora-se embora, gente. Aproveita, tá? Porque tem gente, ah, dá desconto, dá desconto. Vocês sabem que eu não sou da desconto, mas agora a Black é pra todo mundo aproveitar, tá? Então, beijão e tô aguardando vocês. Beijão e tô aguardando vocês.